Eu prometi uma de rosas E sempre eu só via Tanto amanhã dias de que chuva é cara E a promessa que eu fiz Foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse O quanto eu me quero O quanto eu sou sincero E se eu falasse talvez Ao menos uma vez Me mudou e tirou a seus pés É o que eu gostaria E isso eu não gostaria Não é graça pra ser tão triste Posso adorar e desistir Temos muito tempo para amar Você bem sabe Eu não lhe prometi uma de rosas E sempre sovinha Tanto amanhã dias de que chuva é cara Posso e bem sabe Eu não lhe prometi uma de rosas E sempre sovinha Tanto amanhã dias de que chuva é cara Vão para a igreja dormir Na hora de devoção Quantos viados andam pra ir Vão no dormir, vão no de ti Enche o saco de mal dizer Vão cá avançar e torna a encher Alegrinha Alegrinha Tentos viados de vidro Só para o meu atirais Falas de mim, falas de outro Só para vós não olhais Falas de mim, falas de outro Só para vós não olhais Quantas viadas andam pra ir Falas de mim, falas de ti Enche o saco de mal dizer Tome cá avançar e torna a encher Pois de dizer mal de mim Apoio de mim faltou Fica-te esforço galheira Eu fico e sempre que sou Fica-te esforço galheira Eu fico e sempre que sou Quantas viadas andam pra ir Falas de mim, falas de ti Enche o saco de mal dizer Quantas viadas e torna a encher Tomei, eu fico e sempre que sou Eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Tomei, eu não sei Tomei, eu não sei T 특 início Tomei, eu não sei Tomei 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Vamos rapidamente, rapidamente, todos eles pedirem de férias com Alfredo. Agradecê-los a você, desde data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, hoje é dia de festa, quando haja salva para o menino Alfredo, com a salva de palmas. Se inscreva, se inscreva. Vem, não é só o caminho que eu vou Enchim, tu Tu és o mal e o sol é mental Pai me sacando e vindo aqui de trás Só no pensar em acelerar o pulso Yeah, yeah, estou gostando mais que normal Feliz de ti, não vou pedindo paz Eu sinto um anúncio em um abuso Com despacita E na tua hora despacito Deja, em iniciam a sua sua dormindo Pra que te conheci os tens comigo Despacito E na tua hora despacito E na hora de eu sentir o ambiente Para que eu tenha senco de contato o mano escrito O que é isso? Sabe que essa vez vou brincando de mim papo Tembrava a minha boca, vale como é que sabe Que querendo de probar um bote de legado Eu não vou ter uma pizza e eu quero te aviar E pensando de todo o que é essa paz Sapito, pacito, suave, suavecito Usamos regalos, um pinto, um pinto Quando tuve meses, como de uma estresse Que era malice com a minha cabeça Pasito, pacito, suave, suavecito Usamos regalos, um pinto, um pinto, um pinto Es que essa beleza me aburro a minha cabeça Eu não vou ter um pinto e eu quero te aviar Despacito, pacito, pacito, despacito Me abri minhas coisas no oito Para que te acalas e buscas comigo Despacito, pacito, pacito, pacito Me abri, suave, 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 suave Me abri, suave, suave, suave Que eu beijing os pinto e eu quero te amo Quero te acalas e buscas com a minha cabeça Que tuve us a meu pinto, um pinto Se eu que você, um pinto, você cuide E eu quero te acalas e 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 hiper Para quem disse no se quede contigo Pasito, pasito Suave, suavecito Suave, suavecito Suave, suavecito Le dá a boca Yulina, despacito Pasito, pasito Suave, suavecito Suave, suavecito Suave, suavecito Poquito, poquito Le dá a nossa bola Despacito Boa noite! Boa noite!